Olá pessoal, beleza? Vamos hoje atender aí o pedido do nosso amigo Vitor Oliver Ele tá com uma dúvida aí, ele falou que vai abrir uma porta Na casa dele lá, numa parede Mas não tem a verga em cima, né? Então eu vou passar o macete aí pra ele, pra você também que acompanha o canal Que não sabe esse macete aí, vai ser bom que vai ajudar você também Beleza? Então assim, normalmente o pessoal, na grande maioria, quando coloca essas vergas aqui Quando coloca essa verga aqui em cima O pessoal tem o costume de deixar aí, já na altura da porta Que é 2,10 O pessoal deixa com 2,12, 2,15 Quando faz o contrapiso, que vai colocar a porta O batente, ele encosta em cima Então o mais correto pra você deixar É com 2,20 Por quê? Porque quando você fizer o contrapiso Vamos dizer que seu contrapiso dê 5 centímetros 3, 4, vai depender do seu nível aí, do seu piso Aí você ainda vai ficar com 15 Então se você vai colocar um batente O batente da madeira dá em média 3 centímetros Então, quer dizer que você vai ficar com a diferença De 2 centímetros só pra cima Se você deixa essa verga aqui Na altura de 2,15 Depois pode apertar pra você trabalhar Tá bom? Essa é a primeira dica Então a gente vai fazer esse procedimento aqui Ali embaixo Só que eu vou mostrar pra você O atalho de como fazer isso Eu não vou fazer o furo aqui não Que nessa área aqui não vai ter porta Mas eu vou mostrar passo a passo a você Como é que você faz Pra poder cortar a parede com segurança E não correr o risco aí da alvenaria Cair em cima de você Tá bom? Então Eu quero sempre estar lembrando aí no meu vídeo Que Tudo que você for fazer aí Faça com segurança E quando você também For ver Assistir o vídeo aí Seria bom você também Dar uma olhada nos comentários Porque aí de repente Os comentários Podem ajudar você já com sua dúvida E também Pode Alguma pessoa fazer um comentário Que Seria pra melhorar o vídeo Ou pra Dar uma orientação melhor E aí você já Aproveita isso aí também Entendeu? É tipo assim Você quando vai ao médico Que ele passa uma Um remédio pra você tomar Quando você abre a caixa O que é que você faz primeiro? Você lê a bula Não é isso? Então O importante é Quando você abrir o vídeo Pra você ver o vídeo Pra você assistir Depois que terminar de assistir Você dá uma olhada nos comentários Pra poder Já ter Uma pessoa fez uma pergunta E você já faz uma pergunta diferente Ou pode fazer a mesma também Que se ela é você De repente Agora Provavelmente A resposta vai ser a mesma Beleza? Então é isso aí Vamos lá Pra você fazer Abrir um vão aqui Vamos dizer que você vai abrir Esse vão com Pra uma porta de 80 Então você tem que abrir Esse vão aqui Com 90 Que você tem que deixar 10 centímetros Pra poder você colocar O batente no lugar Certo? Se não for colocar Batente Se for colocar Outro tipo de porta Aí você pode deixar menor Mas em média Se você for trabalhar Com a Com a porta De 80 Você tem que deixar 90 Ou mais um pouquinho Nunca menos Tá bom? Então Pra você fazer isso Pra quando for cortar a parede aqui Pra cortar o O batente no lugar Você não correr o risco Dessa parede aqui Cair em cima de você Você vai fazer isso aqui Você vai colocar a porta Vamos ver que você Marcou ela aqui Certo? Vamos dar um exemplo Então aqui Você vai marcar pra cá 90 Aqui deu 90 Aí você marcou aqui Certo? Então Essa porta daria 2 metros E 20 Nessa altura aqui Vamos dizer Certo? Nessa altura aqui Vamos ver Essa altura aqui Ela tá com 2 metros E 20 Certo? 2 metros e 20 aqui Então Essa altura É a certa Pra você colocar Essa verga aqui Que já vem pronta Ela é pré-moldada Certo? Então O que é que você vai fazer? Pra poder abrir esse vão Pra colocar essa verga Você não pode simplesmente Chegar aqui Marretar isso aqui Quebrar E encaixar a verga No lugar Porque pode acontecer Dessa alvenaria aqui Desprender E machucar você Certo? Ou alguém que esteja perto Então o que é que você vai fazer aqui? Você vai medir aqui 20 pra um lado E 20 pra outro Aqui 20 aqui 20 aqui E 20 aqui Certo? Então Essa verga Aqui Ela vai ficar Nessa altura aqui Ela vai ficar Ela vai ficar Nessa altura aqui Vamos dizer que Aqui é o vão Da porta E a verga Ficou aqui Aquela Ficou aqui Na altura De 2,20 Só que pra você cortar Esse vão Cortar esse espaço aqui E abrir esse vão aqui Você tem que colocar um reforço na parede Aqui em cima Pegando daqui E ó Até aqui Como que você vai fazer isso? Vou te mostrar agora Esse ferro aqui ó Você vai chumbar esse ferro Aqui dentro da parede Um Por esse lado aqui E o outro pelo lado de dentro Só que você não vai fazer esse procedimento No mesmo dia Você vai cortar aqui E vai chumbar esse ferro No outro dia Você corta o outro lado Em altura diferente E chumba o outro por dentro Aí depois Você pode cortar aqui E colocar aquela verga Ó velha Mas eu posso deixar só o ferro de cima Não é recomendável Certo? Você coloca Esse ferro aqui Vai ser uma prevenção Pra isso aqui E não cair em cima de você Mas depois Que você Cortar Tem que colocar a verga no lugar Beleza? Vou mostrar pra você Como é que você vai fazer isso aqui Aqui ó Vai tirar um furo do tijolo aqui Geral Certo? 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 Certo Certo Tego Certo pertence T Analysis Certo? Certo? Ch Than stirring Aí você pode falar assim Mas eu não tenho o martelete Eu não tenho o martelete Como é que eu faço? Você pode cortar com uma marreta E uma talhadeira No caso aqui a gente está com Uma marreta E um ponteiro Mas aí eu vou mostrar uma coisa a vocês Aqui ó Quando você for Quando você for Cortar uma parede Para fazer qualquer serviço Você nunca coloque O ponteiro de frente E bata nele assim não Porque o que vai acontecer? Você vai Estar abalando toda a parede E você fazendo isso porque você está batendo De frente com a parede Certo? Você tem que dar a preferência De bater sempre com o ponteiro Nessa posição aqui ó Como se tivesse Quando você bater Se tivesse empurrando A parede Para o lado Certo? Isso aí é importante A coisa Quando for pegar na marreta Não pega nela aqui não Que aí você afoga a marreta Você tem que pegar nela Com distância assim ó Que é para poder você Trabalhar menos E a marreta aí com mais força Beleza? Vamos ver aqui E assim ó Para você agilizar mais Você pega o furo do tijolo Batendo com a marreta Aqui ó Você vem aqui Já está quase dando aqui ó Aí você vai fazer isso Aqui ó Como eu estava dizendo Se bater assim Você vai bater contra a parede Você bate de um lado assim ó Porque aí Batendo nessa posição Você está forçando menos A estrutura Certo? Ou seja A parede Fica assim ó Todo limpo Certo? Sim Pronto Fez isso aqui Você vai fazer o seguinte Você vai pegar a massa Aqui ó O pênis de empenadeira Vai estar bom mesmo Vamos lá Aqui ó Você vai fazer isso? Primeiro Preenche tudo Não vai colocar Primeiro o ferro E depois chamar em cima dele não Certo? Você vai fazer isso aqui Que eu estou fazendo Medida da massa Para esse traço aqui Três por uma Certo? Três medidas de areia Para uma De cimento Se quiser colocar um pouco de cal Traz a uma liga Você coloca Aqui Aqui Você vai Pronto Aí agora Você vai pegar o ferro Vai colocar ele aqui dentro Pronto Pronto Na medida Na medida Que você Fez isso aqui Você só vai vir aqui ó E Pegar mais um pouco de massa aqui E sair cobrindo ele Vem aí Vem aí Isso aqui depois Que tiver Pulado Você pode tirar essa parede aqui de baixo Sem ter problema Lembrando Que Você pode abrir essa quantidade aqui No máximo Um metro e meio Certo? Esse tipo de procedimento Que eu estou fazendo aqui No máximo Um metro e meio Não vai abrir vão muito grande não Tá bom? Aqui ó Se Se por acaso Tá ficando alguma coisa Que eu não estou passando pra você Porque é tipo assim A gente resume Um trabalho de Um serviço aí Que a gente vai passar 20 30 minutos A gente resume Em um vídeo mais curto Pra estar passando pra vocês Porque se eu for fazer Tudo certo Tudo mais A gente vai passar mais de meia hora Aí fazendo um serviço assim Então eu estou resumindo Algumas coisas Então se te fica Alguma Dúvida sua aí Aí você pergunta Faça a pergunta aí Nos comentários Que aí eu vou estar respondendo pra você Tá bom? Porque às vezes A gente mostra um vídeo Do nosso trabalho E tem algumas pessoas Que falam Não, porque você não mostrou tudo Porque você não falou marca do produto Eu não falo marca de produto Se um dia eles me pagarem Pra eu falar a marca deles Eu vou falar Mas por enquanto Eu não vou falar marca de produto Eu falo pra você No comentário Você pergunta a marca do produto Eu passo pra você Mas assim Pra estar falando aqui Não é ideia Tá bom? E É isso aí Feito Pronto Você fez esse lado Tá aqui Amanhã ele vai Tá já Pedrificado Aí você vai E coloca O outro Pelo outro lado Você vai fazer Esse mesmo procedimento aqui Cortar a parede E Jogar a massa Colocar o ferro E cobrir Depois No outro dia Aí você vem E pode cortar aqui Olha Que Isso aqui não vai cair nunca Em cima de você Lembrando Que você faça isso aqui Mas coloque a verga embaixo Certo? Que esse ferro aqui Não vai funcionar como verga Esse aqui só vai funcionar Como preventivo Pra quando você estiver quebrando A parede Não desabar em cima de você Porque não é essa altura Eu coloquei nessa altura aqui Pra passar a ideia Pra você Como é que faz Mas a altura aqui No caso seria Nessa altura aqui Então Um tijolo caindo aqui Dessa altura Em cima de você Independente do lugar que seja Vai lhe machucar Tá bom? Então É isso aí Se Gostou do trabalho da gente aí Da ideia Dê um joinha no vídeo Lembrando que eu sempre trabalho Dessa forma Que eu estou mostrando pra você Que como eu Me comprometi De sempre estar passando Meu dia a dia Então eu vou estar mostrando Tudo que eu faço Dentro da obra Da maneira que eu faço Tá bom? Então é isso aí Se gostou do vídeo Dá um joinha Compartilha aí O vídeo da gente Não só esse Como os outros Que a gente já tem aí Postado E aí tudo que você fizer Como eu sempre digo Pra ajudar o canal da gente Vai ser bom Beleza? E é isso aí Amanhã Eu vou mostrar pra vocês aí A diferença Entre uma viga em balanço E uma cabeça de viga Com Com mão francesa Qual é a diferença E como você fazer Pra ter uma segurança maior Porque Aqui a gente está fazendo Uma marquise E nessa marquise Está passando As cabeças Da viga Que é pra Colocar as nervuras em cima Então isso aí Amanhã eu vou estar mostrando Com vocês Como é que faz E dando aí O macete aí De tudo Beleza? Valeu Fica com Deus